Oi para todos, eu sou Daniel Cury, do Mr. Charuto. O tema do nosso vídeo hoje é um tema que eu acho que me dá a possibilidade de fazer um dos vídeos mais informativos que eu já fiz até hoje. Pelo menos eu espero atingir esse objetivo, porque eu recebi durante um longo período de tempo várias sugestões para tratar esse tema dos rappers. E junto com essas sugestões vinham comentários e perguntas que exigiram de mim na preparação desse vídeo a organizar muito bem as informações, fazer de uma forma muito legal, porque as perguntas e as sugestões eram pertinentes, super... com implicações e informações... para comentá-las e responder as perguntas, eu precisava de buscar muita informação e organizar isso de uma forma legal. Então, estou com uma esperança de fazer um vídeo legal hoje, tá certo? E para começar esse vídeo, eu queria falar que... Eu queria começar fazendo uma comparação superficial, já que é rappers, né? Entre charutos cubanos e não-cubanos. Porque eu acho que a diferença entre essas duas categorias de cigares e se tratando de rappers é uma diferença abissal e que determina as características de... Algumas das características dessas duas categorias de charutos. Eu não estou querendo dizer e nem pretendo aqui comparar charutos e dizer qual que é melhor. Essa não é a minha intenção de forma nenhuma. A minha intenção é falar dos rappers. O que que eles são e o que que eles representam, tá certo? Mas a grande diferença é que os rappers cubanos são rappers locais. São plantados em Cuba. Já os não-cubanos, eles vêm de uma... de diferentes localidades. A variedade disponível no mercado não-cubano é incomparavelmente maior do que a variedade de rappers disponível no charuto cubano. E isso implica nos sabores, no resultado de sabores que cada tipo de charuto oferece. Uma categoria, às vezes, comenta-se que essa categoria tem sabores inalcançáveis. E, sobre a outra categoria, às vezes, se comenta que ela tem sabores incomparáveis. Então, você pode aí dizer que é em qual categoria que cada um desses comentários se encaixa. Eu acredito que os dois comentários estão cobertos de razão ou têm suas razões. Você pode preferir um ou outro. Mas não dá pra dizer que esses dois comentários são comentários errados ou que não refletem a realidade. Eu acho que eles são comentários mais do que pertinentes quando você pensa nessa comparação de sabores que os cubanos e os não-cubanos oferecem pra nós fumantes. Agora, uma coisa é fato. O charuto cubano leva rapper cubano, ponto final. Já o charuto não-cubano, ele leva rappers, como eu disse, de diversas origens e que influenciam o sabor. Mas existe uma riqueza de cruzamentos, de informação, de categorias, de tipos, de cores. E é sobre essa riqueza de opções que é o que nós vamos falar hoje. Na verdade, nós não vamos falar só hoje. Porque eu tenho quase certeza que eu vou ter que fazer uma segunda parte desse vídeo. Porque senão esse vídeo vai ficar enorme e cansativo, mais cansativo do que normalmente os meus vídeos são em termos de duração. Muitas pessoas reclamam que é muito longo, mas é assim que eu sei fazer os vídeos. Não vou mudar o jeito de fazer, porque provavelmente eu vou estragar um pouco a essência da minha proposta. Então, vamos começar a falar de rappers agora. O rapper, ele é a apresentação do charuto. Então, a folha que envolve um charuto, ela tem que ser visualmente perfeita. Ela não pode ter manchas, não pode ter imperfeições de nenhuma espécie. Isso falando, claro, de charutos premium, né? A gente sabe que charutos de custo mais baixo usam as folhas que não são assim tão perfeitas. Mas, vamos pensar aí no mundo ideal, né? Ele é o acabamento do cigarro. Ele vai até no nome do cigarro. Às vezes, você sempre cita, às vezes não, né? Normalmente, a gente sempre cita o charuto marca tal, blend tal, conérica. Marca tal, blend tal, maduro, abano, o que quer que seja. Então, ele acaba indo no nome do charuto, tá? A folha do rapper, ela tem algumas características. A primeira delas é na planta de tabaco. Normalmente, ela vem das partes mais de baixo, porque são folhas maiores, necessárias para o enrolamento, né? Nomes são divididos no meio, você tem ali dois wrappers. Ela também é uma folha, é a folha de custo mais alto de produção, de manejo, e especialmente de fermentação. O processamento da folha do rapper é mais delicado, ele é mais criterioso do que das outras folhas de fogo. Por ser uma folha importante no perfil de sabor e também por ser uma folha visualmente, a única folha visualmente exposta para o fumante, para o comprador e potencial daquele charuto. Eu disse, acabei de dizer, da importância do rapper no perfil de sabor do charuto. Esse é um tema extremamente discutido, um tema que tem inúmeras opiniões, versões, entendimentos. Mas a gente pode muito bem falar sobre isso, tá? E vamos falar, é claro, né? De novo, eu quero voltar a falar de diferenças conhecidas entre os charutos cubanos e não cubanos. A gente lê muito sobre isso, às vezes ouve falar, que em Cuba o rapper é considerado uma das três partes do charuto. Ela tem a sua função e ela é tão importante como as outras duas partes. Já no mundo dos charutos não cubanos, o rapper tem um valor extremo, não um valor de custo de fabricação, não. É um valor no perfil de sabor daquele charuto. A presença do rapper é tida como um fator determinante. Ela é a estrela do charuto. É a folha que mais importa para todo mundo. Mas, na verdade, qual que seria a participação da folha do rapper no sabor do cigarro? Até que ponto ela é determinante? Até que ponto isso é uma ideia vendida pela indústria para sensibilizar os fumantes? E também para criar mais produtos. Você pode ter um blend em inúmeras versões, porque você tem inúmeras folhas de rapper, né? Qual que é essa importância do rapper no sabor do cigarro? Eu acho que é difícil responder isso se você pensar em tudo que envolve isso. Dizer um número, dizer um percentual, dizer muito pouco, sim ou não. Eu acho que depende, e depende de algumas coisas. O primeiro aspecto aí, acho que a gente tem que levar em consideração, é que a importância do rapper começa antes mesmo da gente fumar o cigarro. Quantas vezes que você já ouviu aquela pergunta, ou já fez a pergunta, você já fumou o maduro desse aqui, desse blend? Você já fumou o abano? Ou então a pessoa vira para você e fala, ah, você está fumando o Conerica? Eu prefiro muito mais o Cameron desse blend. Então ele é, como eu disse, ele é a identificação, ele vai no nome do charuto. Na verdade, ele é a identidade do charuto. Uma vez que a gente tem essa variedade enorme de opções no mundo de charutos não cubanos. Aqui, eu já vi em literatura, principalmente sobre charutos, as pessoas dizendo que o charuto, a importância do rapper no perfil de sabores de um charuto, a influência que a folha do rapper tem no perfil daquele cigarro pode variar de 20% a 70%. Quer dizer, não estão dizendo nada, né? Porque numa amplitude dessa aí, não estão dizendo, estão no muro, né? Mas, eu acho que, como eu disse, existem todos aqueles fatores. Então, eu acho que o primeiro fator é o fumante. Quem está fumando? Começa pelo fato que cada pessoa tem uma sensibilidade a sabores diferentes. E eu vou perceber um sabor de um Conerica completamente diferente do que você que está assistindo, do que o seu colega que está aí do lado assistindo junto com você. Existe também o momento em que você está fumando. Se você está fumando um charuto depois de uma refeição, você vai sentir aquele específico rapper que você está fumando de uma forma. Se você estiver fumando aquele mesmo charuto na parte da manhã, sem ter tido uma refeição, sem ter bebido alguma bebida alcoólica, e o seu paladar está mais limpo, você vai perceber de uma forma diferente o sabor daquele rapper. Ah, mas você vai me dizer, mas eu vou sentir diferente todo o cigarro. É verdade, mas você vai ter possibilidades de entender qual charuto, qual a importância do rapper naquele blend, de maneiras diferentes nessas duas situações que eu acabei de mencionar. Acho que dá para perceber isso, né? Agora, se você quiser fazer algum tipo de teste, existem aí dois, pelo menos dois que eu vou falar aqui, agora que eu acho que são bem eficientes para isso. O primeiro é você fumar charutos que você sabe que tem binder e filler idênticos, mais rapper diferentes, tá? Existe aí, o Perdomo faz isso bastante, o AJ Fernandes faz isso, a Primoz faz isso, e tem, você pode comprar, eu aconselho se você for fazer isso, que fume charutos da mesmíssima bitola, porque existe aí variação nos filas de bitolas diferentes, tá? Então, vamos supor, você pega um Perdomo Factory Tour em Connecticut e em Maduro, e fume os dois, pode fumar junto, se você achar que vai ser mais fácil para você perceber um depois do outro ali, tomando uma água, alguma coisa entre uma puxada e outra, ou você pode fumar em dias diferentes também, para você perceber a diferença dos rappers. Uma outra, um outro teste que você pode fazer, que ficou, pelo menos aqui nos Estados Unidos, ficou meio viral, né, na internet, foi feito pelo Alan Rubin, que é o criador, o proprietário da Alec Bradley. Ele fez por uma determinada loja, daqui nos Estados Unidos, que ele pegou um cortador, que eu não tenho aqui, mas um cortador em que você consiga colocar todo o cigarro dentro do orifício do cortador. E você, com as duas lâminas, normalmente ele é de duas lâminas, né, você aperta levemente no rapper e roda o cigarro algumas vezes. O que vai acontecer, em teoria? Você vai cortar somente o rapper. Então, você pode desenrolar o rapper e vai ter ali uma polegada, alguma coisa assim, do charuto sem rapper, só com o binder. Se você não cortou muito fundo, o binder vai segurar a fumaça e você vai poder fazer a puxada. Até um determinado momento em que você vai começar a queimar o rapper. E aí você vai ter a oportunidade de sentir a diferença de sabores, né, que o rapper está trazendo à medida que ele começa a queimar. Se eu ter um, qualquer um desses testes, vale a pena ser feito, que aí você vai poder ter a sua medida da influência do rapper naquele blend. Você não pode aplicar essa conclusão que você vai chegar fazendo esses testes para todos os blends. Não é uma conclusão definitiva, é uma conclusão ali relativa aos blends que você está fumando ou ao rapper que você está testando aí. porque a segunda variável, que eu acho que é muito importante da gente levar em consideração, são os fumos usados no blend. Vamos fazer aqui uma comparação entre dois fumos que geram folhas de wepper. O primeiro é um Conerica Shade e o outro é um Pennsylvania Broadly. Esses dois fumos são fumos opostos. O Conerica Shade é aquele claro, super fino, de sabor suave, suave tanto em intensidade como na natureza dos sabores. E essa folha é muito maleável, é uma folha muito fácil de ser rompida se você deixar seu charuto cair ou bater de mau jeito. mesmo com a unha, você pode romper, tá? Mas principalmente em termos de sabor, que é o que a gente está comparando com o Pennsylvania Broadly, que por sua vez é uma folha cultivada ao sol, sendo que o Conerica Shade é cultivado debaixo de tendas de tecido para evitar a incidência do sol direto. E o Pennsylvania ao sol. E essas folhas são escuras por natureza, são fermentadas por um tempo muito maior do que as folhas do Conerica Shade. E elas têm sabores extremamente fortes, intensos, de terra, de café e de pimenta. O Pennsylvania é caracterizado por ser um fumo de full body. E o wrapper Broadly ainda tem a incidência do sol, um cultivo diferente que aumenta ainda mais a presença desses sabores, especialmente da pimenta. Então, eu acho que fica fácil a gente entender ou perceber, mesmo não fumando, a importância do fumo na percepção da importância do wrapper. Fica claro que o Pennsylvania vai causar um impacto muito maior no nosso paladar do que o Conerica Shade. Então, o fato de ser este ou aquele fumo vai influenciar na importância ou na participação do wrapper no perfil de sabor. Também vai influenciar essa participação da folha do wrapper o processo de fermentação dessa folha. Se for uma folha fermentada ao longo do tempo, com bastante zelo, cuidado, sem nenhuma pressa, a gente vai ter um sabor mais, vamos chamar aí de harmonioso, mais complexo, mais fácil de ser digerido. Agora, se for um sabor, uma folha fermentada às pressas, a gente vai ter muita agressividade, a gente vai ter... Desculpa. A gente, deixa eu tomar uma água aqui. A gente vai ter um sabor muito mais presente, uma experiência que vai ser muito mais lembrada por nós, mas de uma forma negativa, porque o fumo foi um fumo ainda com arestas, como eles dizem. Então, está aí uma inequívoca importância dado o tipo de fumo para a gente perceber a importância do wrapper no perfil de sabor de um cigarro. Um outro fator tão importante quanto os outros dois que eu mencionei é o ring gauge do cigarro. O ring gauge é o diâmetro. Então, um cigarro com um diâmetro pequeno, ou ring gauge, vamos supor, de 40, ou um lanceiro que é 38, Se a gente pensar na relação da folha do wrapper com o filler e o binder, vamos dizer que o wrapper representa, no caso do lanceiro, 20% dos fumes presentes naquele blend. Ah, estou falando 20%, aqui estou chutando um número. Agora, se a gente pegar esse mesmo blend e colocar numa bitola de ring gauge de 54, esses 20% vão se transformar em 3, em 5%. Então, a percepção do sabor proveniente da folha do wrapper vai ser diluída imensamente nesse ring gauge de 54 em relação ao ring gauge de 38, tá? Uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que quando um blender prepara a receita do cigarro de 54, ele tem que fazer ajustes nesse blend, colocando um quarto de uma folha seco ou retirando um quarto ou uma folha de ligreiro para que todas as bitolas tenham a sabor, perfil de sabor semelhante ou igual, idealmente seria, né? Ou não, se ele optar e que cada bitola tenha sabores diferentes, ele não vai fazer esses ajustes e a variação vai ser da presença do wrapper também vai acompanhar a variação de sabor de cada bitola. Então, a gente tem que não só estar atento a qual bitola que a gente está fumando, mas, se possível, ter informação de se há ou não, e se essa informação está disponível, se há ou não modificação no blender, no blend. Isso é super difícil de ter acesso a esse tipo de informação, então, no fundo, a gente tem mesmo que fumar e ver qual que a gente consegue perceber os sabores do wrapper, que são sabores que dá para a gente conhecer. Dá para a gente guardar, fazer uma lista, anotar. Os abanos têm esse tipo de sabor, os cameruns têm aquele outro tipo de sabor e por aí vai. A gente também pode criar uma biblioteca de wrappers ou consultar hoje online. É muito fácil de você consultar esse tipo de informação. Caiu a cinza. Bom, e aí resta, então, para a gente, o que eu quero falar com vocês, na verdade, é o seguinte. Na minha opinião, o que a gente tem que pensar é o wrapper é um ingrediente ou é um tempero da receita de um cigarro? Qual que é a diferença entre essas duas coisas? Eu, por exemplo, eu faço um paralelo com a cebola. Eu não gosto de cebola. Então, se tem uma salada, tem lá os ingredientes da salada, os elementos da salada, e tem aquelas rodelas de cebola, eu passo longe daquelas rodelas. mas eu gosto do sabor da cebola em certas comidas. Eu acho que fica mais gostoso mesmo. A comida fica mais apetitosa para mim. Mas se tem um pedaço de cebola ali no meio, eu já fico meio incomodado. Não é comigo comer aquela rodela de cebola, o que quer que seja. Então, por exemplo, como eu disse, eu dei o exemplo aqui da salada, quando eu vou fazer um hambúrguer, por exemplo, a gente faz muito aqui em casa, se a gente está fazendo a carne ali, a preparação, temperando a carne para fazer os bifes, eu ralo uma cebola, uma cebola não, uma proporção que eu acho adequada para aquele tamanho, para aquela quantidade de carne, para ter o sabor. Agora, se já é, às vezes a gente compra aqui os bifes já prontos, já moldados, eu coloco pó de cebola, cebola desidratada ali na grelha mesmo, para ter o sabor da cebola. Cebola é o ingrediente no hambúrguer, e eu acho que faz falta. Agora, em outras situações, quando ela se torna muito preponderante, quando ela se torna ali aquele sabor dominante, já não me agrada. É no charuto também, você pode ter esse tipo de relação com algum tipo de wrapper, com algum sabor de algum tipo de wrapper. Então, o que vale a pena a gente pensar é, o wrapper vai funcionar como um ingrediente ou como um tempero na receita daquele cigarro. É mais uma variável que a gente tem que levar em consideração, além daquelas outras que eu falei. Somos nós mesmos, né? Os tipos de fumos que estão sendo empregados no blend, e também o ring gauge de cada charuto que a gente fuma. A gente tem inúmeras maneiras de diferenciar e agrupar os wrappers. Às vezes, é pela origem, às vezes, é pelo processamento, pela cor, pela semente. Tem várias, várias opções para isso. Mas, basicamente, existem dois grupos de wrappers. É uma forma mais fácil da gente tentar falar de cada um. Esse processo inicia se separando em dois grupos. O primeiro seria dos naturais ou naturals, e os outros, os maduros. Então, os dois tipos. Vamos falar primeiro do natural, né? São folhas, normalmente, mais claras. São folhas mais finas. São folhas, também, de sabor muito mais suave do que os maduros. E, novamente, são suaves em intensidade e na natureza desses sabores. Quando eu falo da natureza, eu estou tentando dizer o seguinte. São aqueles sabores de pimenta branca, de cedro, de baunilha, de castanhas, de caramelo. São sabores que são, naturalmente, mais suaves. E, no Fumos Natural, eles vêm em uma intensidade baixa. Não é um sabor... Normalmente, tá? Não é aquele sabor altíssimo, aquele sabor que você percebe intensamente, tá? O processamento dos Fumos Natural, normalmente, é menor do que... O tempo de processamento é menor do que nos Fumos Maduro. E a forma de se colher as folhas de wrapper, que serão, no final, usadas e chamadas de Natural, é mais delicado, é mais criterioso. Elas são colhidas folha por folha no pé de tabaco. No Maduro, as coisas acontecem de uma forma um pouco diferente. A grande diferença é que as folhas de Maduro, elas são expostas ao sol, normalmente. São folhas mais rugosas, folhas mais rústicas, e mais grossas também, mais resistentes. Porque as folhas do Natural, normalmente, são folhas mais frágeis. Ao manuseio, mesmo que quando o charuto está pronto, como eu disse, qualquer contato físico pode romper a folha do Natural. Do Maduro, não. Ela é uma folha mais rústica, cheia de veios, ela resiste melhor. E também ela é mais áspera. Os sabores são mais intensos. E são sabores de natureza diferentes. São sabores de carvalho, de terra, de café, de chocolate amargo, de cacau. E a pimenta é uma pimenta mais incandescente. Para ser uma pimenta branca no Natural, a gente pode pensar, fazendo um paralelo, uma pimenta malagueta, usando uma pimenta bem brasileira. Aqui o pessoal fala muito do Chile, fala muito de outras pimentas vermelhas, para dar esse tipo de comparação. As plantas, as folhas de veio para o Maduro, normalmente são expostas ao sol, já são mais da parte alta da planta, e não da parte baixa, que fica naturalmente protegida. E a forma de colheita também pode ser diferente do que normalmente é. Ao invés de ser colhida uma a uma, elas às vezes chamam de stalker, que eles cortam o pé inteiro de tabaco, com as folhas ainda conectadas ao caule central da folha, e esse pé inteiro, a planta inteira é virada de cabeça para baixo, e inicia-se o processo de cura desse tabaco, de secagem dele, ainda conectado ao caule. Isso faz com que toda a seiva do caule se dirija para as folhas, e com os olhos também. Então, durante o processo de fermentação, aquela folha é uma folha mais rica, é uma folha que contém mais a seiva da planta. E isso vai desaguar uma folha com sabores, com as características que eu acabei de dizer. Então, são os dois grupos que aí fazem uma... que aglomeram, né? Que cobrem quase todos os tipos de wrappers disponíveis. No caso do maduro, é bom a gente lembrar que existe um mito, que os charutos que levam a wrapper maduro são mais fortes. Não, não necessariamente, porque depende aí do cá do filler. O wrapper maduro sempre vai ter sabores mais intensos, mas não quer dizer que todo charuto tenha um bode mais alto, porque o filler pode ter fumos de bode baixo. Pode não ter folhas lirreiro, que tem sabores muito intensos e tem muita nicotina. Então, é um mito, e eu dou como exemplo, o charuto Argyle Maduro, ele é um charuto extremamente suave e tem uma folha madura com todas essas características. Então, é bom a gente entender que a folha de wrapper, ela não determina o body e nem o strength, que é a quantidade de nicotina de um cigarro. O que vai determinar esse peso do charuto, que vai determinar a quantidade de nicotina, é mais o filler, porque é uma presença muito maior de filler do que de wrappers. Como você já deve ter ouvido dizer nunca julgue um livre pela capa, essa conduta também serve para os charutos. Nunca julgue um charuto pelo wrapper. E o contrário acontece. Charutos de wrapper conerica, wrapper natural, wrappers claros, que são extremamente full body e tem bastante nicotina. Então, o blend é que determina isso. Não é a folha do wrapper e sua cor. Um exemplo claro dessa influência do wrapper na intensidade dos sabores, e o Maduro aí, um exemplo do Maduro não ser o sinônimo de charuto forte, é um blend do La Flor Dominicana, é o Double Ligero. Ele originalmente foi feito com o wrapper Corojo, e é um charuto de full body. Eles depois lançaram uma versão com o wrapper em Maduro. E essa versão em Maduro é muito menos full body, muito menos agressiva, contém muito menos peso do que a versão com o Corojo, a versão original. Então, o cigarro ficou mais suave, ele ficou mais... Ele foi influenciado pela doçura do Maduro, que eu esqueci de dizer também, que as folhas Maduro são muito adocicadas. Elas têm a capacidade de reterem ali dentro dela uma quantidade de açúcar que nos dá a sensação de doçura na hora que se for. E a presença do Maduro tornou La Flor Dominicana, o Double Ligero, um charuto menos full body do que na versão Corojo. Bom, agora eu acho que a gente tem que falar, a gente falou dos grupos, vamos falar de alguns wrappers, tá? De vários, na verdade. Eles são de... Tem as divisões aqui, meio por região, meio por semente e tudo mais. E eu quero falar de cada uma, de algumas diretrizes, né? Algumas informações básicas de cada um desses wrappers. E eu acho que... Deixa eu tomar uma água aqui. E esse aqui é a água mesmo. No vídeo sobre qual o melhor horário para se fumar, sobre se existe hora para se fumar, eu estava tomando café com gelo e na hora que eu bebi o gelo balançava aqui as pessoas... O microfone captava o som do gelo. Muita gente me perguntou se era café com gelo e tudo. E teve um engraçadinho que falou que era whisky, que devia ser whisky que eu estava bebendo. Engraçadinho eu estou brincando, né? Mas não é whisky. Se eu fosse tomar um whisky, não tem problema nenhum, eu jamais tomaria numa garrafa dessa e tal. E hoje eu estou tomando água mesmo. Mas no outro vídeo era café com gelo. E infelizmente eu acho que eu resolvi fumar um robusto, mas não está sendo suficiente. Então eu acho que para continuar o vídeo eu vou ter que fazer o extremo esforço de fumar um segundo cigarro. Mas vamos lá, vamos falar dos tipos de cigarro. E nada melhor do que começar com o rapper brasileiro, o Brazilian rapper. Normalmente, aqui no mercado de charutos não cubanos, eles usam o Arapiraca e o Mata Fina. O Arapiraca tem a característica de ser o Maduro e o Mata Fina normalmente ele vem em Netro, mas também vem em Maduro. E a grande diferença é que o Arapiraca tem sabores de café, de terra... Desculpa. Ele tem mais pimenta também do que o Mata Fina, que por sua vez tem um sabor mais cítrico e floral. Ambos são muito aceitos aqui e sempre que eu converso com algum blender, alguma coisa, eu menciono que eu sou do Brasil e tudo e eles sempre elogiam. Alguns usam e comentam ao 724, tem até um review deles. Eu conversei recentemente com o que ele chama Kurt Kendall, o atual dono da marca 724, e ele comentou que ele usa o Mata Fina e ele adora usar. Os charutos são muito, muito legais. Um outro seria o Cameroon, que é um charuto feito pela... Feito, não. Plantado na África, né? Em camarões. É um charuto muito usado pela Fuente. Tem vários blends. Ele é plantado em outros lugares também, mas é originário de camarões. Tem o Candela. O Candela é aquele verde, tá? Ele é um charuto, uma folha super doce e com sabor extremo de vegetal, que às vezes se remete ao chá, tá? Ele tem pimenta também e um sabor de madeira viva, mas ele seria um natural, no caso, tá? Apesar de ser verde, né? É um processamento. Tem um vídeo sobre isso também. Vocês procuram aí no canal, que vocês vão achar. Não lembro qual que foi o blend que eu fiz. Pode ter sido um Fuente, eu acho, tá? Tem o famosíssimo Conerica Shade, que é o mais claro. Ele é o mais popular entre os não-cubanos e também o mais caro de todos. Ele é um rapper de produção muito custosa, tanto de mão de obra, quanto de equipamento necessário para cultivá-lo, porque ele é cultivado debaixo de tendas de tecido. Então, o produtor tem que construir essas tendas, além de todo o processo normal dos outros fundos, tá? Ele também vem nas versões Broadleaf, que é a folha plantada ao sol, e na versão Maduro, que passa por todo aquele processo de maturação, né? Porque o nome Maduro quer dizer exatamente isso, né? É envelhecido, que já passou da juventude, é Maduro, né? Então, o Conerica tem essas três versões, Shade, Broadleaf e Maduro. Tem o Criolo, que ele é um fumo cubano histórico, que investigaram a origem dele e eles descobriram a presença, verificaram a presença do fumo que hoje em dia é chamado de Criolo na época do descobrimento da América. Então, é um fumo original de toda a história dos charutos que a gente fuma. Ele tem uma cor de terra avermelhada e ele tem sabores de melado, madeira e café. E Criolo quer dizer nativo. Então, ele explica bem mesmo essa origem dele, tá? Tem o Cororro, que também é um outro fumo de origem cubana e hoje é produzido muito em Honduras e na Nicarágua. e ele é um full body com zest, com aquele sabor das cascas, das folhas, das frutas cítricas, apimentado e terroso. É também um wrapper bem forte. Tem o abano, que é uma denominação genérica dada para vários fumes cultivados e originários de Cuba, mas que hoje em dia são plantados para o mercado de não-cubanos na República Dominicana, na Nicarágua e no Equador. Eles são fumes complexos, full body, com sabores de terra, de café, madeira, couro e com spices, as especiarias, não é pimenta, é só aquela sensação na língua e não o sabor da pimenta. Os abanos acabam sendo caracterizados por inúmeros sabores, porque existem várias versões que eles chamam de abano. É uma licença que o produtor usa para denominar várias sementes, várias variações das sementes originais que saíram de Cuba em alguma época e que hoje em dia são plantadas nesses diversos países. Então é meio que um leque amplo de opções. Tem também os wrappers hondurenhos, porque a Honduras é um caso diferente. Honduras foi uma opção encontrada pelos produtores de fumo da Nicarágua quando a Nicarágua estava passando lá pelos seus problemas políticos lá, as guerrilhas, as guerras internas dela lá. Isso afetou muito o dia a dia das fábricas. Algumas fábricas foram queimadas, foram tomadas pelos revolucionários, pelo governo, uma confusão sem tamanho. E ali os produtores descobriram que a Honduras ali do lado era uma grande opção para isso. E lá eles conseguiram produzir fumo, mas as folhas lá são folhas mais grosseiras, mais rugosas, são folhas mais apimentadas, pesadas também, com sabores de terra. E o que identifica eles muito é o sabor mineral da terra. Então tem uma característica diferente dos outros fumos plantados. A mesma semente plantada na Nicarágua quando plantada em Honduras tem características exclusivas de Honduras. Tem o Indonésio, o Indonésian, que a gente fala aqui, que aí já é uma origem asiática e também vem desde o século XVII, do século XVIII, de 1700. E foi muito usado em charutos feitos por máquinas. Hoje em dia ele continua sendo usado em charutos feitos por máquinas, mas também ele é feito... Alguns premium cigares usam esses fumos na Indonésia. Na Nicarágua também são plantados inúmeras variedades de wrappers, de fumos em geral, mas os wrappers também são plantados lá. E lá uma grande característica dos wrappers é o sabor de canela, de pimenta cayena, cayenne, né? Um tipo de pimenta, não me lembro se tem aí no Brasil, de madeira, mas o cedro nesse caso, cacau, pimenta preta e amêndoas ou castanhas torradas. Os wrappers de determinadas regiões têm esses sabores. Porque um wrapper plantado, por exemplo, em Ometepe, é diferente do plantado em Jalapa. São diferentes solos. O solo de Ometepe é mais vulcânico, é uma ilha lacustre, então tem uma umidade diferente, tem uma relação do clima ali diferente das terras mais altas da Nicarágua. Aqui nos Estados Unidos planta-se alguns wrappers, em Conerica, né? Planta-se muito pouco hoje em dia, mas ainda se planta e tem aquelas características isso que eu disse. E na Pensilvânia, também é uma área tradicional de cultivo de fumo e os wrappers de lá são plantados, e os fumos também, em geral, são plantados por um grupo religioso, o Amish, e eles também montam ao século XVIII a plantação. E lá os fumos são fumos super pesados, com bastante nicotina, os fumos e os wrappers, principalmente, né? Com bastante pimenta, como eu disse, e apesar de ter um clima semelhante ao de Conerica, o resultado é diferente, por causa, de novo, do tipo de terra que tem na região de Lancaster, que é onde originou-se o cultivo de fumos na Pensilvânia. Os sabores são muito intensos e são folhas também muito rústicas. Existe o San Andrés, que é um fumo cultivado no México, e ele é um fumo que permite longas fermentações, é uma característica do San Andrés. Normalmente, ele se apresenta em maduro nos bléss que a gente fuma, tá? Ele é plantado em solo vulcânico e sofre as influências do clima do Golfo do México. Muita umidade, muito vento, é uma região de furacões. Há três, quatro dias passou um furacão por lá, que amanhã chega aqui um restinho dele e vai ser uma chuva, parece que bem intensa aqui pra gente. Está cruzando o país inteiro aqui. E os sabores de lá são de castanhas, de pimenta preta, café, chocolate e as especiarias também. Um outro também asiático é o Sumatra, que é plantado na Indonésia e ele já tem as características de ser um fumo mais doce e com notas florais, se assemelhando ao Mata Fina. Ele também tem sabores de vegetais muito intensos. Ele se aproxima de certa forma ao Mata Fina, mas ele tem também sabores notadamente de canela. Então, em geral, existem outros que eu não estou mencionando aqui, mas em geral essa é os mais comuns, vamos dizer assim. É uma profusão de nomes, de origens e de processamento que variam muito. Tudo aqui no mercado de charutos não cubanos não tem o rigor dos charutos cubanos. as vitórias, por exemplo, tem os nomes mais impossíveis e improváveis. E a mesma coisa acontece com os rappers também. Eles vão dando novas denominações, vão criando híbridos e vão plantando semente originária de um país no outro ou variando as áreas de cultivo dentro do mesmo país de acordo com o clima, com o solo, buscando novos sabores e buscando novas opções de blend. Dando para os blenders a opção de criarem receitas diferentes e usando o rapper às vezes como ingrediente e às vezes como tempero de um blend. Bom, agora eu quero falar um pouco de alguns comentários, de algumas perguntas que me fizeram sobre a Rappers durante um longo tempo. Essas perguntas foram chegando e eu fui guardando, tá? E agora, eu esqueci de dizer, me desculpem, o charuto que eu estou fumando eu estou no segundo, vocês podem notar aqui que agora tem um grande de novo e eu estou fumando um Diesel Uncut Conerricot. Ele tem uma leveza do Conerricot, do rapper Conerricot, que é bem presente, é bem perceptível, mas ele não é um charuto super mild, super suave. Os fumos do Binder e do Fila têm um pouco mais de peso, bastante pimenta, um sabor de madeira também muito presente, mas a gente percebe claramente a influência da Folha Conerricot como rapper. Eles também têm uma outra versão, se não me falha a memória, o rapper é um Pennsylvania, a região é um outro departamento, já é bem mais intenso, a presença da Folha do rapper da Pennsylvania muda completamente o perfil de sabores do charuto e no caso do Pennsylvania, por ele ser um fumo muito intenso de sabores e também de ter um pouco mais de nicotina, ele já é considerado um charuto médio, full, um charuto 3 quartos ou million plus, como se diz por aqui. Mas a primeira... Desculpa, a primeira questão que eu queria falar é o seguinte, já me perguntaram algumas vezes por que que os charutos que levam o rapper brasileiro feitos no mercado não cubano, vamos dizer, nesse caso, eu estou me referindo especificamente aos charutos feitos na Nicarágua, na República Dominicana, que levam o rapper brasileiro, são mais bem sucedidos. Eu entendi mais bem sucedidos como sendo uma... se referindo aos sabores, né? São talvez charutos que levam o rapper brasileiro misturado com fumos de outros países, né? E tem mais sabores ou as pessoas entendem que tem mais sabores ou sabores mais ricos, mais complexos do que os feitos no Brasil usando somente fumos brasileiros, tá? É um pouco... Isso vale tanto para o Arapiraca como para o Mata Fina. Eu acho que o que vale a pena a gente levar nesse caso é, de novo, aquela ideia da minha teoria lá da cebola, tá? Porque quando se mistura um fumo, no caso o brasileiro, com outros fumos, a gente consegue uma complexidade maior, a gente consegue um perfil de sabor mais rico do que quando se usa fumos de um país só, de uma terra só, de um cultivo só ou de uma semente só, tá? Que passou por um processo de fermentação na mesma fábrica, o mesmo tipo de procedimento. Então, quando um, por exemplo, o espinosa faz o laranja usando o Mata Fina, ele tem ali dentro outros tipos de fumo dentro daquele blend. Mesma coisa o 724 que eu mencionei. Ele usa Mata Fina, mas com fumos de outros países. Então, o Mata Fina passa a ser um ingrediente ali dentro, talvez um tempero, dependendo da utilização dele. O Arapiraca já é mais presente, já é mais marcante do que o Mata Fina para algumas pessoas por causa das características que o Arapiraca tem. Então, são histórias com possibilidades diferentes que eles oferecem. também me perguntaram a beleza das folhas de fumo de wrapper brasileiro em charutos feitos fora do Brasil ser mais presente do que nos feitos no Brasil. Aí eu acho que a explicação é uma questão de mercado mesmo, de faturamento do produtor de fumo aí no Brasil. As folhas mais bonitas têm um mercado exterior mais interessante, o faturamento é maior, eu acredito, para o fabricante, para o produtor vender as folhas, vai ter faturamento maior, do que ele vender internamente no Brasil ou mesmo fabricar quando é o caso. Então, eu acho que o que explica mais ou menos é isso. Os fumo são mais... o uso dos fumos brasileiros fora do Brasil é mais bem sucedido por essas razões que eu falei. Houve também quem levantou a mesma questão de diferenças de fumos entre marcas de charutos não-cubanos. E o exemplo dado foi o wrapper oscuro, que é um tipo de fermentação, ele está aí mais para o lado dos maduros, porque ele já é mais escuro do que o maduro tradicional. Isso é uma coisa que eu não falei, a gradação de cores é muito grande e depende de inúmeras razões. Do tempo de fermentação, da safra, da semente, do solo, da quantidade de sol que incidiu sobre a planta no campo. Então, quase não dá para a gente navegar com muita certeza nessas tonalidades. Se você comparar também os charutos da mesma safra, você vai ter fumos que passaram pelo mesmo tempo de fermentação, mas as cores vão ser diferentes. O oscuro é um dos repos mais escuros que tem. E a comparação foi feita entre um Lapalina e um David Off. Eu acho que aí, de novo, entra a questão de qualidade mesmo da fábrica, dos fumos, a qualidade dos charutos, na verdade. A David Off é reconhecida como dos charutos de maior qualidade no mercado e passa por um processo mais cuidadoso, todo o processo lá da David Off de plantação, de semente, de cura e fermentação dos charutos deve ser mais criterioso do que o Lapalina nos fumo, nos blends em questão da pessoa que mencionou essa comparação entre os dois. Não quer dizer que sejam melhores nem piores, um melhor do que o outro, nem pior do que o outro, é uma questão mesmo de a qualidade do produto ser diferente. existe um investimento maior para se obter um produto de melhor qualidade por parte de uma empresa se você comparar com a outra empresa. Mas é uma questão aí já de gosto qual que você vai preferir, qual que vai ser o seu mais adequado para você. Evidentemente, os preços também são diferentes. Um produto de maior qualidade normalmente tem um valor maior no mercado. está quase apagando, deixa eu dar um retoque aqui, porque eu quero entrar em um outro tema também que me foi perguntado. Qual que é a diferença entre o Repa Cornerica plantado aqui no estado de Cornerica e o plantado no Equador? É a mesma semente e o Repa do Equador, o Cornerica do Equador, surgiu como uma opção economicamente mais viável do que o plantado aqui em Cornerica. Primeiro porque os plantadores daqui de Cornerica eles desviaram a sua atenção. Porque, como eu disse, a plantação de fumo Cornerica cheia exige aquelas tendas e tudo mais. A mão de obra aqui nos Estados Unidos é mais cara do que no Equador. Então, isso já favorece ou favoreceu essa mudança para o Equador. Mas o fato principal, crucial para essa mudança é que o Repa Cornerica cheia plantado naquelas tendas precisa de ser protegido do sol e isso significa custos. No Equador, eles descobriram uma determinada área de encosta de montanhas, de morros, eu não sei como que é exatamente geologicamente aquela região, o relevo dela. eles encontraram ali uma área que ela é, durante o período de cultivo do fumo no ano, ela é naturalmente sombreada. São não sei quantos dias por ano, um número absurdo de dias em que não tem sol. Então, existe ali uma cobertura natural de nuvens que favorece o cultivo do Cornerica cheia. Mas mudaram para lá, foram produzir fumos Cornerica para o Repa no Equador. Há inúmeras diferenças, as folhas do Cornerica feito aqui nos Estados Unidos geram wrappers de folhas mais finas, de sabor mais adocicado, sabores mais delicados e de manuseio mais complexo. A maleabilidade da folha é muito mais crítica. Então, ela tem que ser tratada quando ela está sendo manuseada ali no enrolamento com uma umidade mais alta. Já as folhas no Equador, elas acabam tendo, apesar da cobertura de nuvens, um pouco mais de exposição ao sol. Então, elas são um pouco mais rígidas, um pouco mais, não rígidas, não tenho certeza, elas são um pouco, elas permitem um manuseio menos cuidadoso, elas são um pouco mais grossas, são um pouco mais rugosas, com mais veios e tem uns sabores um pouco mais intensos. E uma grande vantagem é que ela tem um aroma mais presente. Então, a gente consegue perceber os cheiros, o cheiro adocicado, aquele cheiro mais de madeira e tudo que é característico do Conerca é mais evidente no Conerca do Equador do que no Conerca aqui dos Estados Unidos. Hoje em dia, a plantação de Conerca aqui é muito pequena, o que torna esse wrapper ainda mais caro. Então, se o wrapper Conerca é o mais caro, o Conerca plantado em Conerca é mais caro ainda e é um fumo de extremo sabor também. O Steve Saka, da Dan Barton, ele faz o sobremesa com o wrapper Conerca que é chamado de brulee, ele mesmo não gosta desse blend, ele fez a contra gosto, segundo ele, mas o wrapper dele passa por um processamento mais longo, por um processamento mais, há uma fermentação, né, mais demorada e a doçura do wrapper, do sobremesa brulee é inacreditável e não é uma doçura artificial, não é adicionado nenhum tipo de açúcar nem nada. É da folha, mesma característica da folha plantada aqui nos Estados Unidos e o charuto tem um preço elevadíssimo exatamente por causa dessa qualidade do wrapper. Eu não sei se você notou, mas eu não falei especificamente dos wrappers do Equador, porque lá vai muito além do, da plantação do Conerica e Conerica Shade, né, por causa dessas razões que eu acabei de mencionar. O Equador é conhecida pelo menos 30 anos como a terra do wrapper. Lá se plantam todos os tipos de wrapper. Todas as sementes são importadas para lá e lá eles cultivam todo esse tipo de, todos os tipos de wrapper. Eu mencionei esse fato no vídeo sobre, que tem o título de Três Charutos em uma Fábrica. Se não me falha a memória, foi no vídeo, no segundo vídeo. E o responsável por isso foi uma família, a família Oliva, que eles têm uma empresa chamada Oliva Tabacco Company. Não tem nada a ver com o Charutos Oliva. Isso é uma outra companhia, uma outra família. Acho que nem a família dona mais da Oliva Cigars hoje em dia. Já venderam. Mas são coisas completamente distintas. Essa família Oliva que planta wrappers no Equador, ela é a maior produtora de wrappers que existe para o mercado de charutos não cubanos. E eles plantam todos os tipos de wrappers. Eles têm várias fazendas no Equador com diferentes solos, diferentes climas, diferentes situações. Eles dominam inúmeras técnicas de fermentação, de cultivo, de preparação do fumo. E eles atendem a inúmeras fábricas de charutos aqui no mercado americano. eles produzem para General Cigars, para Altades, eles produzem para o AJ Fernandes, eles produzem sob encomenda. Um pequeno fabricante pode ir lá e falar, eu quero um wrapper assim, assim, assim. E eles indicam a folha, se eles não têm, eles são capazes de produzir. É uma verdadeira indústria de fabricação de wrappers. e é uma característica encontrada exclusivamente no Equador, em parte pela situação climática do Equador e tanto dessa cobertura de nuvens que existem em determinadas áreas do país, como da terra. E, certamente, do investimento dessa companhia também chamada de Oliva. E ali, a coisa acontece num âmbito completamente diferente e atendendo a várias a várias outras empresas. Então, gente, para resumir, o que eu acho é o seguinte, eu acho que, na minha opinião, existe, sim, uma influência gigantesca do wrapper no sabor. Eu diria que o wrapper é o que determina o perfil de sabor de um charuto. Não é o filler, não é o binder, mas a combinação disso tudo, às vezes, leva esse perfil mais para um lado ou mais para o outro. mas tudo varia de acordo com todos esses fatores que eu falei durante todo o vídeo, não faz muito sentido eu repetir isso aqui agora. Mas uma pergunta que eu queria fazer para vocês, respondem, respondam, por favor, nos comentários aqui. Vocês acham que seria necessário que um wrapper Conerica seja cultivado aqui no estado de Conerica para ser chamado de Conerica? Existe essa defesa em relação ao produto final, uma denominação de origem ou não? Um charuto, um wrapper Cameron precisa de ser plantado em camarões para ser um wrapper Cameron ou pode ser plantado no Equador pela família Oliva e conduzido dessa ou daquela forma? Enquanto, a partir dessas conduções diferentes vão gerar sempre sabores diferentes e mais opções para nós fumantes e para os blenders poderem criar desculpa, poderem criar diferentes sabores, diferentes perfis para nós, tá certo? Então, eu acho que em cima disso tudo a gente ainda coloca as nossas percepções de cada fumo, de cada sabor, de cada wrapper e aí as combinações, as possibilidades são inúmeras, quase infinitas para a gente responder essa pergunta o que é um wrapper e qual que é a função do wrapper no blend de um cigarro. Então, por hoje é isso, acho que o vídeo deve ter ficado enorme, eu não tenho ainda ideia do tempo final, mas espero que vocês tenham acendido um touro ou um Churchill para assistir esse vídeo porque eu fumei um charuto e meio praticamente durante o vídeo. No próximo vídeo eu quero dar continuidade a esse tema de wrappers e eu quero falar um pouco sobre os wrappers daqui nos Estados Unidos e ao mesmo tempo eu vou estar fumando um charuto feito com fumes exclusivamente plantados, cultivados, obviamente, né, e processados aqui nos Estados Unidos. Então, a gente vai nos encontrar aí mais uma vez para falar sobre wrappers. Até lá, fumem bem. Tchau. 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 Tchau.